Antes de começar o vídeo, não cria polêmicas e não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é para trazer humor a vocês. Crédito pelos memes aí na descrição do vídeo, nome das músicas também. É isso, falou, fui e amo vocês. Tchau, tchau. 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 E depois disso? E eu descansaria finalmente. Veria o sol nascer em um universo agradecido. E ela acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Uh, aqui pra ti, pegadinha. Montado num tubarão com cem quilos de dinamite amarrados no peito, ele se lançou na boca de um vulcão em erupção. O que eu acabei de cair? E o 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 o? É o que fazemos? Não, não, não. Música 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 E depois da luz, a cruz da luz A luz, a luz, a 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 luz A luz, a luz A luz, a luz A luz A luz A luz A luz E até a próxima 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 E até a próxima